Aí ele foi se aproximando da cama, quando aquele homem pegou na minha mão, meus amados. Foi como ele tomar um choque de uma descarga elétrica e ele caiu deitado lá no sofá e eu me sentei na cama. Eu disse, Deus me manda dizer para o Senhor, assim, assim, aquele homem foi chorando, chorando. Ele disse, eu sei que eu estou errado mesmo, que eu preciso mudar minha vida. Ele disse, eu já tomei tanto prejuízo com o crente, pastor. Falei, com o crente não, você tomou prejuízo com o ser humano. Mas com o crente não. Com o salvo não, o senhor precisa ter coragem de ser realista com o senhor mesmo. Aí ele olhou para a minha esposa chorando. Olhou para a irmã Helda e disse, olha, dona Helda, leva teu marido embora para casa, porque ele não tem nada, não. Ele não está doente. A saúde dele está boa. A única coisa é que ele passou por uma experiência divina e a matéria humana não suporta isso, não. Leva teu marido para casa. E me levou embora. Acompanhou até na portaria chorando. E eu fui para a casa de um irmão ali em Porto Velho, meus amados. Passei alguns dias ali, depois fui para casa. E o senhor disse para mim, tu precisas ir a São Paulo falar com o meu servo, José Meldo. Disse, mas senhor, como que eu vou lá? Não tenho condições. E quando fui, no mês de junho, meus amados, era o congresso do FADER, mas era a festa em Guajaramirim. Eu não podia deixar o pastor Viana lá sozinho. E eu fiquei lá. O pastor Luiz Antônio esteve lá. Deus usou aquele homem poderosamente e falou comigo. E disse, fala por onde tu passares o que eu te revelei. Calça bem os teus pés, porque tu estás apenas a começar. Depois que terminou o trabalho no domingo pela manhã, ele me chamou junto com o pastor Viana. Nós conversamos. Eu contei para ele a experiência por onde Deus tinha me passado. Ele contou os momentos também da experiência que ele teve. E ele disse, moço, eu preciso que tu vá ao Rio Grande do Sul. Eu disse, pastor Luiz Antônio, eu preciso ir a São Paulo falar com o pastor Zé Weldo. Ele disse, não se preocupe não, eu faço a tua agenda no Rio Grande do Sul. De lá eu já faço a tua agenda com o pastor Zé Weldo. Não se preocupe não. E eu fui, meus amados. Passei 11 dias ali no Rio Grande do Sul com o pastor Luiz Antônio. E numa segunda-feira eu viajei com ele para Porto Alegre. Ele olhou para mim e disse, companheiro, eu estou cansado. Não dá mais para ficar aqui não. Eu tenho que ir embora. Disse, mas o Senhor te disse naquela visão para o Senhor esperar um pouquinho mais. Eu disse, eu sei. Mas não dá mais para ficar não. Conversamos muita coisa. Durante os dias que eu passei ali, meus amados, alguns cultos que nós participamos ali terminam uma hora, duas horas da manhã. Deus fez muitos milagres ali. E no dia que eu me despedi dele no sábado para ir para São Paulo e estar com o pastor Zé Weldo, ele me chamou, olhou para mim e disse, companheiro, eu estou muito decepcionado com as coisas que vêm acontecendo. Com esses homens com um coração perverso. Eu estou triste. E essa tristeza vai me esmagar. E ele disse, eu quero que o Senhor me leve embora. É por isso que eu digo, meus amados, que vida de pastor é um deserto. Pastor Luiz Antônio olhou para mim e disse assim, durante todos esses anos que eu tenho pregado, eu nunca achei um pastor para se identificar comigo como você. eu nunca confidenciei nada da minha vida para ninguém. Mas eu achei em você um companheiro. Deitou nos meus ombros e chorou. Ele disse, eu vou embora. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Se você puder, faça por mim. Não seja infiel, não. Eu disse, o que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, cobre algumas das minhas agendas que vai ficar. Eu disse, quem sou eu, pastor? Meus amados, aquele homem tinha uma ciência tão grande de que ia partir para a eternidade. De que o Senhor haveria de recolhê-lo. Ele se despediu de mim e foi para o quarto dele chorar. Depois ele voltou e disse, olha, eu sei que eu vou embora, mas Deus cumpriu um desejo do meu coração. Eu disse, qual? Disse que ele trouxesse um avivamento a esta cidade. Eu pude ver aqui durante os dias que você passou, um paralítico andar. Cegos voltar a enxergar. Surdo e mudo voltar a ter a audição, voltar a falar novamente. Isso nunca aconteceu aqui. Eu vou embora, mas eu vou realizado. E eu voei no sábado e ele disse, me espera lá em São Paulo. Na terça-feira nós conversamos mais um pouco. Naquela terça-feira eu estava em São Paulo, meus amados. Quando a irmã Madalena ligou e disse, pastor Evandro, tu estás esperando o pastor Luiz Antônio aí? Eu disse, estou. Ela disse, não espera mais não, porque ele já foi embora. Eu disse, não é verdade não. Ela disse, aquele avião, ele estava dentro. Eu fui lá no local, meus amados. Fui ver de perto. Quando eu vi aquela situação, voltei para o hotel e eu disse, Deus, tu foste covarde conosco. Ele disse, tu pensas que eu fui covarde? Antes que aquele avião caísse, eu tirei Luiz Antônio de lá. Ele não sentiu nada. Falei, então dá-me um sinal, se isto é verdade. Estava chovendo muito e eu estava na varanda do hotel. Eu vi quando o céu começou a formar como um redemoinho e foi abrindo. e eu vi o rosto do pastor Luiz Antônio sorrindo. Ele disse, eu ouvi a voz do Senhor que disse, ele está sentado à mesa que tu viste aqui. O Senhor disse, lembra da conversa que ele teve contigo. Eu disse, lembra. Eu disse, pega a capa que ele lhe deixou. Continua fazendo a obra. porque falta pouco tempo e eu passei a noite orando, meus amados. Orando. Eu quero que você entenda uma coisa. Alguns irmãos, eu estive numa festa agora em Teixeirófos e eu quero encerrar aqui, meus amados. Meu irmão disse, pastor, você ouviu como que estão explorando agora o nome do pastor Luiz Antônio? As vendas explodiram. Falei, não. O que você está dizendo não é verdade, não. Deus faz a gente entender as coisas, meus amados. Eu quero que os irmãos escutem bem o que eu vou dizer para vocês. A mídia nunca deu importância para a igreja, mas a Rede Globo foi lá transmitir o velório, acompanhar o sepultamento do pastor Luiz Antônio e transmitir em rede nacional, no jornal nacional. Quem teve a oportunidade viu os irmãos que vinham caminhando com aquele banner grande com a foto do pastor Luiz Antônio. Quando eu liguei para a irmã Madalena, ela disse, pastor, aqui está insuportável. A Globo News está aqui, a Band News está aqui, a Rede Manchete, a Rede TV, a TV Cultura. Sabe o que Deus me fez entender disso, meus amados? assim como o Brasil inteiro sentiu o impacto da ausência do pastor Luiz Antônio aqui. O que Deus me fez entender foi isso, a igreja estava no anonimato, estava escondida. E o Senhor disse para mim, assim como sentiram a presença dEle, sentiram a ausência, é o que eu estou fazendo com a minha igreja. Diga para o meu povo que chegou o tempo da minha igreja. O mundo tem que sentir que nós estamos aqui, porque quando nós formos embora, eles têm que sentir a nossa ausência. Entenda isso, se identifique aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na rua, para o seu vizinho. Fale que você é crente, fale de Jesus para ele. importune em qualquer ocasião que você tiver, porque chegou o tempo da igreja. Chegou o nosso tempo, agora é a nossa vez, meus amados. Quanto mais estreito vai ficando, mais a igreja vai brilhar. Quanto mais difícil ficar, mais a igreja vai brilhar. porque o Senhor me mostrou que ela triunfa, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós iremos até o fim. Deus te abençoe. Fique de pé, por gentileza. O pastor Luiz Antônio passou dois anos ensinando a igreja sobre o arrebatamento da igreja. Dois anos. Isso é assunto que poucos pregadores têm pronunciado. Mas é tempo de lembrar que nós não somos daqui. Você tem que lembrar disso no café pela manhã. Andando na rua, lá no seu trabalho, na hora do almoço, quando for deitar, quando for levantar, quando entrares no ônibus, quando descer, quando estiveres dirigindo. Aonde você estiver, lembre, a qualquer momento eu vou ser arrebatado. A qualquer momento, eu serei arrebatado. Eu só quero pedir uma coisa pra você nesta noite. Olhe pra pessoa que está aí do seu lado e diga pra ele assim, eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Não desanima, não. Não desanima. Eu quero te ver lá. Não desanima, não. Aleluia. Meus amados, eu... O pastor nos deu a oportunidade pra orar por você que está enfermo. Você que talvez está desenganado dos médicos. Creia. Creia nesta noite. Pode ficar em pé. Fique em pé, meus amados. Fique em pé. Fique em pé. Creia no milagre nesta noite. Ele já está te curando. Aleluia. Aproveita, meu Deus que está presente. Ele já está te curando esta noite. Ele está te curando esta noite. Ele já está me curando. Recebe aí o milagre. Aonde quer que esteja alojada a enfermidade que assola o teu corpo, nós ordenamos que ela saia agora debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus. A unção da cura está aqui nesta noite. Recebe. Debaixo da autoridade e do nome de Jesus. Recebe. Agora. Cura, Jesus. Dos rins. Cura os fígaros. Toca nos órgãos do corpo agora, Senhor. Restaura. Restaura o coração. Restaura os pulmões. Restaura, Senhor. Repreende a enfermidade no sangue. Nos ossos. Os tuas filhos, teus filhos, teus filhos, que têm sentido fraqueza nos ossos. Não têm sentido mais força para caminhar. Sejam curados agora. Os que chegaram aqui sentindo dores. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Repreende essas dores. Dores na coluna. Toda a dor. Toda dor. Cura em que mandará. Restaura. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Restaura. 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 É a noite da restauração. É a noite da cura. É a noite do milagre da sua vida nesta noite. tome posse, a unção da cura está aqui, o Deus que cura caminha entre nós nesta noite, tome posse, o Espírito Santo, o de Kandamanda araste, o de Kisnevastikou, a ladereis suplendegaste. Recebe agora, em nome do Senhor Jesus, recebe, recebe a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém comigo, volte em paz, levando a cura, dê testemunho depois, fale disso com os outros, Deus te abençoe, vá em paz, podeis voltar aos nossos lugares. Amém. 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 Amém.